Tem coisa melhor do que os nossos filhos comerem de forma saudável? Claro que não, né? Mas na correria do dia a dia, cuidar dos filhos, trabalho, cuidar da casa, às vezes a gente fica sem tempo pra conseguir se dedicar e fazer uma comidinha saudável com variedades de cores e vitaminas no prato. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês como é que eu faço aqui em casa que tem dado muito certo desde quando a Alice começou a introdução alimentar. E eu vim compartilhar com vocês como é que eu faço isso de forma prática e que vai te ajudar muito no dia a dia. Antes de começar a explicar tudinho, eu já quero pedir pra você deixar seu like e conferir se você já tá inscrito aqui no canal. Porque além de me ajudar, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te indicar coisas da mesma vibe. Temos aqui Dona Alice. A Alice já tá com 10 meses. Né, filha? Vai lá brincar que a mamãe tem que gravar. Então, gente, já sabe, se ficar um barulhinho aí de fundo, é porque a Alice tá aqui. Eu tô no quarto dela gravando. Bom, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem clara é o que é uma alimentação saudável. O que é uma comida saudável? Eu não sou nutricionista, tá? Mas eu posso dizer que uma comida saudável, um prato saudável, ele é colorido. Ele tem pelo menos três cores diferentes de legumes, verduras, além dos grãos e tudo mais. A pediatra dela já me passou, assim, uma listinha de coisas que iriam me ajudar nesse dia a dia. E são, assim, eram três categorias. Dentro dessas três categorias, eu tinha que escolher uma coisa pra colocar no pratinho. Por exemplo, na primeira categoria era batata inglesa, batata baroa, batata doce, aipim, inhame, os alimentos brancos meio amareladinhos. Na segunda categoria eram os alimentos de cor mais forte, laranja, vermelho, por exemplo, beterraba, cenoura, abóbora. E na terceira categoria era a categoria dos verdes, brócolis, espinafre, agrião, todos esses tipos de folhagens e de verdes que tem. Além disso tudo, ela ainda me orientou a sempre oferecer a comida amassada ou em pedaços, né? Dependendo da maturidade dela, da dentição, mas nunca, nunca, nunca abatida. E por quê? Ah, a comida abatida é mais fácil pra criança comer. Realmente, só o que acontece, esse movimento que a criança faz com a língua pra amassar a comida, pra sentir as texturas, além dela se interessar mais pela comida, porque ela vê que são coisas diferentes, os sabores de cada alimento, isso estimula a língua, ou seja, vai ajudar na fala e na própria dentição. Agora vamos lá, vou mostrar pra vocês, eu colocando a mão na massa, fazendo as marmitinhas da Alice. Eu escolho, dentro desses legumes, né, separados por cores, eu vou escolhendo. Bom, eu começo descascando todos os legumes, né? Primeiro eu descasquei os brancos amarelados e depois eu já piquei eles, deixei todos picadinhos. E como é que eu faço, gente? Um segredo, eu já corto no tamanho que vai pro prato da Alice, pra já cozinhar e deixar separado no potinho, o tamanho certo de eu já pegar ali e botar no prato na hora de eu esquentar no micro-ondas. Eu vou deixar passando aí todo o processo de eu descascando, de eu cortando, porque algumas pessoas podem achar um pouquinho satisfatório. Eu, por exemplo, adoro esses vídeos, o barulhinho, eu acho muito satisfatório de assistir. Então eu vou deixar aí. Se você não quiser assistir e ir logo pras partes que eu explico, tem um menuzinho que vai tá aqui embaixo na caixinha de descrição, ou se você clicar nesse que tá escrito aí do lado do tempo do vídeo no YouTube, você também vai abrir o menu de capítulos e você pode escolher o que você quer assistir. Então eu vou deixar vocês aí assistindo, eu cortando os legumes, descascando, preparando, colocando na panela pra cozinhar, com água filtrada, e depois eu volto pra falar com vocês. e depois eu vou deixar 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 vocês. Pra fazer o espinafre, gente, eu faço um espinafre refogadinho, que é a forma que eu sei fazer. Eu corto ele todinho, as folhas, que eu já tinha higienizado com o produtinho, com a pastilha. Corto tudinho, boto um alhozinho pra refogar e vou colocando ali o espinafre. E conforme ele for murchando, eu coloco mais até caberem os dois... Como chama? Os dois ramaletes de espinafre que eu comprei. Aí tem dois negócios de espinafre, tá? E eu vou refogando aquilo ali até ele murchar e ficar bem cozidinho. Mota um pouquinho de sal e é isso. Aí eu tô mostrando todos os legumes, todos prontos e cozidos. E eu vou começar a montar nas marmitas. Essas marmitas, gente, são marmitas descartáveis de 500ml. Elas podem ir ao micro-ondas e podem ser congeladas. Então, quer dizer, é uma opção super baratinha e fácil. Aqui no meu bairro, eu moro em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, 25 marmitinhas dessas custaram 20 reais. Eu coloco assim, gente, 6 pedaços de cada legume dentro de cada marmita. Porque cada marmita dessa vai servir pra 6 refeições. Então eu coloco 6 pedaços dos legumes brancos. Depois eu coloco 6 pedaços dos legumes laranjas, vermelhos. Depois eu coloco 6 pedaços de chuchu, que tem que ter em todos. Depois eu coloco 6 pedaços dos verdes e tá pronta a marmitinha. Então eu tento sempre variar pra não ser a mesma coisa. Por exemplo, batata com cenoura com espinafre. Eu vou variando um pouco pra ser um com batata e cenoura, outro ser batata e abóbora, entendeu? E vou fazendo assim, tentando deixar o mais variado possível. Eu vou fazer assim, tentando deixar o mais variado possível. E tudo que sobra, eu aproveito pra mim e pra eu mesma comer. Agora eu tô mostrando como é que ficaram as marmitinhas prontas. Bem lindinhas, bem práticas. Deram 16 marmitas no total. Cada marmita dessa, gente, dá pra 6 refeições. Quer dizer, eu congelo tudo no mesmo dia, tá? Tô deixando aí congeladinho. E vou aproveitar pra mostrar a marmitinha que já tava pronta. Coisas importantes, é dizer... Eu faço essas marmitinhas somente 2 legumes. Porque é a parte pra mim mais complicada. Porque legumes você tem que comprar a frente. Você não pode comprar e estocar. A não ser que você faça assim como eu faço, congelar. Então, eu tenho essa dificuldade de estar sempre no Norte Fruit, sempre pedindo mercado de legumes. Então, eu faço os legumes congelados. Carne, arroz, feijão, macarrão, tudo eu faço fresquinho, né? No dia. E ela come o mesmo arroz, o mesmo feijão que a gente. Eu só tomo cuidado pra não colocar nenhum tipo de salgado no feijão. Faço tudo com tempero natural, com pouco sal. E, por exemplo, vamos comer uma pizza, vamos comer uma lasanha. Eu sempre tenho um potinho de carninha, de franguinho congelado que eu deixo já separadinho e congelo pra poder dar pra ela nessas situações. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixa de clicar no gostei pra mim. Confere a inscrição. E deixe aqui um comentário se você gostou desse vídeo, o que você achou, como é que você faz a comidinha dos seus filhos em casa. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.